Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha na bancada no programa de hoje a jornalista Flávia Moura. Hoje, 24 de outubro, aniversário de Manaus, nós recebemos aqui na nossa bancada, para a nossa conversa desta noite, o prefeito da capital amazonense, Davi Almeida, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço pela presença aqui no programa, prefeito. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, Neto. Boa noite a você, boa noite a Flávia, boa noite a você, telespectador. Estou aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre essa nossa grande cidade. Prefeito, nove meses completos aí, já quase dez meses de gestão e 352 anos da capital amazonense. como é que o senhor vê esse seu início de trajetória, hoje a gente podendo comemorar esse aniversário? Um ano muito desafiador. Meu primeiro mandato eu assumo em janeiro e em oito dias explode os casos de covid em Manaus, a pandemia. Eu assumi a prefeitura no pior momento da história sanitária mundial e esse pior momento dessa história sanitária mundial, ele acontece com a sua maior intensidade na nossa cidade, na cidade de Manaus. Passados quase dez meses dessa situação, Manaus é uma outra cidade, numa nova realidade, com uma nova perspectiva. Nós passamos, atravessamos esse momento difícil. Depois desse momento difícil da pandemia, eu recebi a cidade. Nós tivemos a maior e mais severa enchente de todos os tempos, com um orçamento bem menor do que o ano anterior e ainda assim Manaus dá respostas. Nós estamos dando respostas, a prefeitura dando respostas a todos os problemas que nós estamos enfrentando. Na vacinação, somos uma das cidades mais vacinadas do Brasil, chegamos a quase 90% da população vacinável vacinada com a primeira dose. Nós já passamos 62% da população com o esquema vacinal completo, primeira dose, segunda dose, dose única e nós acreditamos que dias melhores virão para a nossa cidade. Foram dias, semanas e meses desafiadores, porém, com muito trabalho, nós conseguimos reverter esse quadro e hoje Manaus vive uma situação bem diferente em que nós podemos comemorar os 352 anos com uma perspectiva bem melhor para a nossa cidade, porque nós estamos implementando as nossas ações e a partir do ano que vem a cidade de Manaus vai explodir com o nosso orçamento, com o nosso planejamento e a nossa execução. Nós estaremos numa situação bem melhor do que a que nós nos encontramos hoje. Prefeito, diante desse cenário que o senhor agora acabou colocando aqui para a gente, o senhor acha que é possível que o Manauara já esteja bem próximo de baixar as máscaras ou ainda não é o momento? Rio de Janeiro agora já até anunciou que em alguns lugares abertos isso será possível, mas aqui em Manaus o senhor acha que esse ainda é o momento e se não, se já está próximo disso? Nós já estamos bem próximos, Flávio. Eu não quero te adiantar, mas eu vou até uma boa notícia para a nossa cidade. Com o esquema vacinal avançando, eu acredito que quando a gente chegar e a 70% de toda a população vacinada com o esquema completo e nós estamos bem próximos disso, eu acredito que em 15 dias a gente possa chegar a esse esquema e eu faço um apelo para que as pessoas que tomaram a primeira dose possam tomar a segunda dose, nós vamos sim trabalhar a possibilidade de tirar a exigência do uso de máscara em locais abertos, porém continuamos exigindo em locais fechados, dentro do transporte coletivo, dentro de shoppings, dentro de lugares fechados, dentro das unidades de saúde, porém essa condição de tirar a máscara ela vai ser uma realidade de Manaus nos próximos dias, certamente. E prefeito, muita gente ainda tem dúvidas com relação à eficácia da vacina e hoje a gente está comemorando, né? Hoje, agora, nesse momento, lá no Sambódromo de Manaus, a população está comemorando o aniversário. Gostaria de ouvir do senhor, o senhor reforça a ideia de que a vacina é realmente o caminho para a gente voltar a ter uma realidade, por exemplo, sem a máscara? Durante a semana, acredito que foi na quarta-feira, tinha aproximadamente 45 pessoas internadas nos hospitais com Covid, dessas, 22 não tinham tomado uma vacina, algumas tomaram só a primeira dose. Então, nós estamos tendo ainda a pandemia das pessoas que ainda não foram vacinadas, e é por isso que eu faço esse apelo para que as pessoas possam se vacinar. O número de óbitos no Manaus é ínfimo. Nós tivemos, no dia, na quarta-feira, uma pessoa. Na segunda e na terça, nós não tivemos sepultamentos em Manaus com relação à Covid. Então, o que está acontecendo na nossa cidade e em alguns lugares do Brasil é que pessoas insistem em não acreditar na eficácia da vacina. Eu vou pedir que você me permita, você e a Flávia, para eu falar com o teu telespectador. Em matéria de saúde, ouça o seu médico, ouça a orientação do médico. Esqueça o seu orientador político, o seu orientador religioso, ouça o seu médico. Em matéria de saúde, você tem que ouvir o seu médico. E a medicina nos orienta que nós precisamos nos vacinar e nós temos aí a constatação. Nós tivemos aqui, aproximadamente, tinha dias, no auge da pandemia, que nós sepultamos 211 pessoas. Quase 190 por Covid. Agora nós não estamos sepultando ninguém. Isso é... Por quê? Porque a vacina chegou. A vacina é a que te dá a imunidade, é a que te dá a proteção. A vacina é vida. A vacina é novas oportunidades. Então, eu faço um apelo a você que está nos assistindo, que você possa, você que recebeu a primeira dose, você possa se dirigir aos nossos pontos de vacinação. A prefeitura tem 40 pontos espalhados pela cidade de Manaus, de segunda a sábado, te esperando para receber a segunda dose da vacina, para que nós possamos sair da situação adversa que nós nos encontramos. E aí, sim, nós possamos determinar a não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Tem estratégia para ir em busca desses atrasados aí, pessoal que está atrasado no ciclo vacinal? Nós temos uma busca ativa, né? Nós temos um telefone, nós sabemos quem são as pessoas. Por exemplo, na Zona Norte eu estive visitando na... São mais de 200 mil aí que faltam. É, na Zona Norte são 47 mil pessoas que não buscaram ainda a segunda dose. Eu estou fazendo um apelo com as lideranças comunitárias. Eu fui entregar três UBSs essa semana na Zona Norte e muitos pedidos de comunitários. Eu chamei os líderes comunitários, nós vamos recapear 10 mil ruas. Eu disse, ó, vocês têm que me ajudar a trazer as pessoas daqui da Zona Norte para se vacinarem. No Malazinho, no Monte das Oliveiras, onde eu estive, no Lago Azul, onde eu estive essa semana, entregando essas UBSs. E eu pedi a participação dos líderes comunitários, dos líderes religiosos, das lideranças, dos vereadores, vocês mesmo da imprensa que fazem esse apelo sempre comunicando. É importante a participação da população porque nós temos a oportunidade, nós temos uma oferta muito boa de vacina. Não falta vacina, aliás, nunca faltou vacina em Manaus. Então, nós estamos numa situação muito, muito positiva em que nós dependemos que as pessoas que se vacinaram com a primeira dose possam se dirigir aos nossos pontos de vacinação para receber a segunda dose e ter o esquema vacinal completo. Agora, prefeito, a sua administração, trocando um pouco de assunto, a sua administração tocou numa ferida que outras administrações não resolveram, que é a situação da Manaus moderna. O que está sendo feito por lá? Flávia, não é só Manaus moderna. Manaus, infelizmente, é uma cidade muito desordenada. Todo mundo faz um puxadinho para frente da sua casa, coloca uma cadeira, coloca uma mesa, o cidadão tem um comércio, ele tem um metro de porta, ele coloca uma placa de três metros na frente, tira a possibilidade do transeúnte andar na calçada. Ali na Manaus moderna, vocês viram, era impossível as pessoas pararem seus carros e consumir os produtos na feira da Manaus moderna, na feira da banana. Nós entramos na feira da Manaus moderna, na feira da banana, colocamos 100 toneladas de asfalto, ampliamos, melhoramos a questão do estacionamento, vamos dar oportunidade para que os clientes possam parar na frente da feira e comprar os seus produtos. Esses locais, eles eram ocupados desordenadamente, foram mais de 800 retiradas de barracas, de lugares ocupados indevidamente, que prejudicavam o comércio naquela área e, inclusive, tiravam a oportunidade das pessoas irem até as feiras consumindo. Então, nós vamos fazer um choque de ordem, um choque de gestão. Nós começamos ali da beira do rio, nós vamos entrar em todo o centro e nós vamos chegar dos bairros também. Porque os bairros também, os próprios lojistas utilizam as calçadas, o transeúnte não tem por onde andar, por onde caminhar e a nossa intenção é dar um ordenamento ao centro de Manaus. Como eu estou muito tranquilo com relação a isso, eu quero dar o melhor para a minha cidade, eu quero fazer gestão, eu quero melhorar a qualidade desse atendimento. Todos tinham medo de fazer isso, mas eu fui na sexta-feira, na feira da Manaus Moderna, fui quinta e sexta, eu fui bem recebido pelos feirantes, que me agradeceram todos os trabalhadores, inclusive os clientes, eles estavam lá parabenizando a prefeitura por essa ação. Nós vamos recuperar toda aquela área, vamos pintar, vamos dar uma qualidade bem melhor, visual, para a área da Manaus Moderna e vamos avançar para a escadaria dos remédios, no centro da cidade nós vamos ocupar aquela, a prefeitura, o poder público vai estar presente, dando melhor qualidade para os comerciantes e também para os clientes. Vai ficar bonito. Vai, vai ficar bem melhor do que está. Inclusive nós temos, vou dar uma oportunidade, vou dar uma notícia aqui em primeira mão, nós firmamos hoje de manhã um convênio com o governo do estado de 580 milhões, em que nós temos um projeto para a construção da nova feira da Manaus Moderna, algo em torno de 70 milhões, que ainda nós vamos mostrar o projeto arquitetônico numa outra oportunidade, vocês conseguiram uma informação exclusiva. O centro de Manaus também, o senhor já anunciou outras obras que vão reabilitar ali o centro de Manaus, tem até um bondinho para ligar o centro. É, nós temos um mirante da 7 de setembro, no início da 7 de setembro, um mirante com a Marina, o bondinho muito provavelmente vai ficar para o terceiro ano da nossa administração, que ainda não tem um levantamento do custo. Foi uma informação que foi passada antes do anúncio devido, mas nós temos sim um planejamento para fazer um teleférico, vindo do São Raimundo até o centro da cidade, ali na ilha de São Vicente, na 7 de setembro, que vai agregar ao nosso mirante e a nossa Marina do centro da cidade de Manaus, mudando a cara arquitetônica e mudando também a questão turística no centro da cidade de Manaus. Nós vamos fazer a ocupação do centro, é o que nós estamos fazendo. O senhor falou de um convênio de 580 milhões, já apontou aí a destinação de 70. A gente tem uma sobra aí que a gente pode conversar aqui no programa, se o senhor quiser. Tem muita, a gente pode, eu vou revelar algumas ações. Mas vamos, eu estou contratando por 600 milhões, 600 mais 200, 500 milhões, o recapiamento das ruas da cidade de Manaus. Nós vamos acabar com aquela operação tapa-buraco. Quantos milhões? Em torno, da prefeitura, algo em torno de 450 e do governo, em torno de 150 milhões. Com esse convênio de 180, nós vamos aplicar desses recursos do governo, algo em torno de 150 milhões para recapiar as ruas de Manaus. Nós estamos dando uma nova cara para a cidade de Manaus. Nós vamos abolir a questão do tapa-buraco, porque o tapa-buraco, você fecha um buraco para baixo e acaba abrindo o buraco para cima. Os carros continuam com aqueles problemas de trepidação. Tira a depressão e vem a saliência. Exatamente. E aí, nós estamos fazendo o recapiamento das ruas da cidade de Manaus. Nós vamos entrar nos bairros da cidade de Manaus, nas ruas secundárias. Nós vamos fazer também um projeto chamado Mais Becos e Mais Pontes. Vamos recuperar os becos e as pontes da cidade de Manaus. Tudo isso num projeto que nós estamos finalizando. Já estamos com recursos em caixa. Nós estamos já fazendo a contratação dessas empresas. E eu tenho certeza que Manaus será uma cidade melhor para se viver. A construção, a reforma de 25 feiras, construção de 20 unidades básicas de saúde, porte 4. Nós temos muitas ações a serem feitas em Manaus, além do Parque Rosa Almeida, que é lá o Encontro das Águas, em homenagem à minha mãe. Nós vamos fazer aquele projeto do Oscar Niemeyer, lá no Encontro das Águas, naquele mirante lindo que tinha ali, onde funcionava a torre da Embratel. Então, tudo isso são projetos para o próximo ano, que nós estamos já trabalhando a contratação. Ano que vem, nós vamos ter uma cidade de Manaus com muitas obras, um canteiro de obras, gerando emprego e renda. São cinco, seis intervenções viárias, são cinco viadutos e passagens de nível e um alargamento de pista ali na Dijama Batista, naquela área ali da Unipe, até o Aeroclube. Nós vamos desapropriar algumas áreas ali, para que aquela ali onde fica um funil, ele possa alargar e o trânsito possa fluir da melhor maneira possível, além de tirarmos a rodoviária daquele local ali, em Flores, e passar lá para o Terminal 6. Vamos construir também o Terminal 7, já temos o recurso. Inclusive, esse convênio vai me possibilitar, esse convênio com o Governo do Estado vai possibilitar a construção desse novo terminal. E uma novidade também, Neto e Flávia, a você, é que a passagem de ônibus é toda subsidiada pela Prefeitura de Manaus. Nós pagamos a meia passagem do aluno da rede municipal, da rede estadual, rede federal, rede particular. Com esse convênio, a parceria com o governo, o governo vai subsidiar a passagem, a meia passagem dos estudantes da rede estadual. É muito justo isso, além de nós obtermos aqui, para que você tenha uma ideia, a ajuda na concessão do subsídio do diesel do transporte coletivo. Para que vocês tenham uma ideia, por mês a Prefeitura gastou, durante a pandemia, 25 milhões por mês para manter o transporte coletivo funcionando. Por mês, nós gastamos 30 a 32 milhões de reais com a coleta do lixo. Eu estou falando isso de duas despesas. Se nós conseguirmos diminuir 20% dessa despesa, nós vamos construir uma passagem de nível e um viaduto a cada 2, 3 meses na nossa cidade e vamos melhorar a questão da mobilidade. Porque com o recurso que a gente gasta no lixo e no transporte, nós deixamos de construir um viaduto e uma passagem de nível por mês. Porque eu gasto mais de 55 milhões por mês só nessas duas despesas. E nós estamos fazendo também a questão da logística reversa para que nós possamos diminuir o dinheiro que nós gastamos com a coleta do lixo e com esses recursos que o governo vai ajudar, nós vamos diminuir o recurso que a Prefeitura adentra com relação, subsidiando a passagem do transporte coletivo e certamente vai sobrar mais dinheiro para que a gente possa investir em outras obras estruturais na nossa cidade. Pronto, os 580 milhões do convênio aí, bem detalhados dessas obras. Ah, eu ainda tenho mais. Olha só, isso aí. Vamos guardar então o próximo. Davi Almeida, Prefeito de Manaus, aqui no Entrevista Coletiva. A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Prefeito de Manaus, Davi Almeida. A gente falou aqui, finalizou o último bloco falando de um convênio, 580 milhões com o governo do Estado. O senhor sempre foi falar que não tem problema de ter relação política com A, com B ou com C, mas a sua relação com o governo do Estado, a gente percebe, a gente que está de fora percebe que hora aproxima, hora afasta. Como é que está hoje a relação com o governo? Olha, é uma relação muito harmoniosa para a população. Antes o prefeito de Manaus não conversava com o governador, o governador do Amazonas não conversava com o presidente, o presidente não se relacionava com o prefeito. Quem sofre é o povo. Quando os políticos brigam, quem sofre é o povo. Eu não tenho problema político com nenhuma corrente aqui desse Estado, muito menos a nível nacional. E eu estou buscando, inclusive, com o governo federal, o presidente está vindo na próxima, aqui na terça-feira, estará aqui em Manaus, terça e quarta, e eu tenho uma audiência com ele, onde nós vamos solicitar também recursos, bons recursos que nós temos em vista para a cidade de Manaus. O senhor se deu bem com o presidente? Sim, me deu bem com o presidente, com toda a equipe dele. Já esteve aqui duas vezes, já entregou obras com a prefeitura. E esse convênio com o governo do Estado vai dar uma possibilidade da prefeitura investir ainda muito mais na cidade de Manaus. Se eu brigar com o governador, quem sofre é o povo. E eu estou unido ao governador, ao governo, para melhorar a qualidade de vida do povo da cidade de Manaus. Eu preciso dar à cidade de Manaus, à população de Manaus, as respostas que ela quer com relação à melhoria da qualidade de vida. E esse convênio vem ajudar muito. Eu tenho agora, na próxima semana, agora, na quarta-feira, eu assino o contrato com o Banco do Brasil, onde eu vou receber mais 470 milhões. Para que você tenha uma ideia, né, Flávio, é você, eu estou trabalhando com um orçamento de 5 bilhões e 600 milhões. É menor do que o orçamento da Secretaria de Educação do Estado, a Prefeitura de Manaus. E, ainda assim, desses 5 bilhões e 600, 500 é para pagar os empréstimos e as dívidas das gestões anteriores. Então, eu estou trabalhando com 2 bilhões de reais menor do que o que foi executado pela administração anterior, pela gestão anterior. E, ainda assim, nós damos muitas respostas. Ano que vem, Neto, Flávio, é você, com o nosso planejamento, com as nossas contratações, com os recursos que nós temos em caixa, essa cidade vai explodir em obras e nós vamos gerar muito emprego e renda. E você, a população de Manaus, certamente, no próximo aniversário de Manaus, vai ter muitas boas notícias, muitos bons presentes. E eu tenho a certeza de que nós estamos fazendo tudo aquilo que a população quer de um administrador. Eu preciso trabalhar institucionalmente, me entendo muito bem com o governo estadual, com o governo federal, porque, se o governo federal der certo e eu torço, a população é beneficiada. Se o governo estadual der certo e eu torço, a população é beneficiada. Se o prefeito der certo e eu torço para isso, trabalho para isso, a população vai ser beneficiada. Quando os políticos brigam, quem sofre é o povo. Então, esse primeiro ano será para organizar a casa, prefeito? Totalmente. Nós estamos contratando, ajeitando a questão financeira, orçamentária. Ano que vem, eu saio de um orçamento de 2021 de 5,6 bilhões para um orçamento de 7,2 bilhões. Então, se vocês estão vendo obras, se estão vendo ações da prefeitura, a prefeitura presente, mesmo com as amarras de um orçamento aprovado em uma gestão anterior, vocês façam ideia do que nós vamos ter na cidade de Manaus com esse convênio assinado com o governo do Estado, com o empréstimo do Banco do Brasil, com a nossa prospecção de investimentos para o ano que vem, e os recursos que virão através do governo federal. Então, nós temos muitas boas notícias para dar para a cidade de Manaus. Prefeito, eu tenho o que perguntar. Pergunte. Prefeito de Manaus, Morro da Liberdade, nasceu, foi criado lá. A gente fala aqui de bilhões, de milhões, mas o senhor sempre foi bom em matemática, prefeito? Qual foi a sua matéria preferida na escola? Olha, a minha matéria preferida é o trabalho. Eu sou muito adepto ao trabalho. Eu sempre estudei com afinco, nunca fiquei reprovado em nenhuma matéria, em nenhuma disciplina, em todas as séries que eu cursei, mas eu aprendi com a vida. Você que mora numa comunidade, que mora na periferia, e eu conquistei o espaço político aqui, enfrentando as grandes oligarquias, os grandes caciques, os grandes partidos, sem parentes ricos, sem parentes importantes, sempre com muito trabalho, e a população entendeu isso. E eu tenho a certeza que a população está alegre com o meu trabalho, está satisfeita. Eu vejo isso no meu dia a dia. Eu não deixei de ir para a feira, eu não deixei de visitar a minha igreja, eu não deixei de visitar o meu bairro, eu não deixei de comer no restaurante que eu comia antes, eu não deixei de correr, eu não deixei de visitar as feiras e os mercados, e isso faz com que nós tenhamos uma condição muito boa. A minha matéria principal é o trabalho. Então, eu gosto muito de trabalhar, acordo cedo, quando menos trabalho num dia, é 12 horas a minha jornada de trabalho. E isso faz com que, quando você trabalha, tem um ditado que diz, o comandante inspira a tropa. Se o prefeito trabalhar, os secretários trabalham. Se o prefeito não trabalhar, ele dormir, e os secretários vão dormir. Então, quando eu acordo cedo, eu ponho todo mundo para trabalhar, e eu faço dessa minha matéria principal, a matéria do trabalho, a mola principal da nossa administração. Então, em cima dessa sua deixa, como é que está a questão da geração de empregos? Temos no Centro Histórico de Manaus a questão do casarão, que tem várias oficinas, que abre as portas para quem realmente quer empreender, quer aprender, quer ensinar também. O que que Manaus já organiza para isso? Olha, nós estamos organizando lá o casarão, a casina, né? O casarão da... Onde era o hotel casina? Nós temos ali, vamos criar, estou mandando para a Câmara, aproveito a oportunidade. Nós vamos criar o Instituto Municipal de Tecnologia, aonde nós vamos acessar recursos do Distrito Industrial, da Lei de P&D, para investir em startups, em ideias e inovações para a cidade de Manaus. Manaus vai ser uma cidade muito tecnológica, e nós já estamos trabalhando isso, e nós vamos ter recursos do P&D, que é aquele recurso que as empresas de tecnologia, 5%, elas destinam para investimentos em tecnologia, e nós temos esses recursos, eles precisam ser também investidos em institutos públicos, em órgãos públicos, e nós estamos criando, nós vamos ampliar ainda mais. Só que para o ano que vem, nós temos 10 mil ruas contratadas, nós vamos ter os viadutos contratados, a recuperação de 50 paradas de ônibus, nós vamos ter 25 feiras sendo construídas, nós vamos ter 100 campos de futebol, nós vamos ter paradas de ônibus com ar-condicionado, que é outra novidade que eu estou falando aqui para vocês, nós vamos fazer um teste com algumas paradas de ônibus com ar-condicionado, não é luxo, é necessidade. Ônibus elétricos. Ônibus elétricos, nós estamos, 20 ônibus elétricos, nós já estamos em processo de contratação, tudo isso nós vamos ter na cidade de Manaus, coisas que nós só vimos em cidades, em outras cidades, cidades, no caso, fora do Brasil até. E nós temos uma marca que nós vamos deixar da nossa administração. Essa questão que você falou até anteriormente, antes da tua pergunta, da relação dos políticos, nós temos um projeto fantástico, o ponto mais bonito turístico da cidade de Manaus é o Encontro das Águas. E nós temos, é agora, aquele projeto do Niemeyer, que foi o último projeto que o Oscar Niemeyer fez, depois ele morreu, só que ele foi contratado pelo Serafim. E os adversários do Serafim nunca executaram esse projeto. Eu estive lá há 15 dias atrás, se vocês forem naquele local, é fantástico, nós vamos fazer o Parque Encontro das Águas, e aquele local vai ser o local mais frequentado da nossa cidade. E eu tenho certeza que as imagens que nós vamos tirar dali vão chegar em todo o mundo e nós vamos fazer também atrações turísticas. Tudo isso vai fazer com que a gente possa gerar emprego e distribuir renda na nossa cidade, criando uma nova perspectiva com relação à geração de emprego e inovação. Sempre foi consenso também, prefeito, que o Distrito Industrial de Manaus precisava ser uma vitrine, que o investidor chegasse lá e encontrasse um belo local para se andar com o seu carro, tirar a sua mercadoria. Isso nunca foi realidade. A gente vê um distrito diferente agora. Totalmente. Hoje nós temos um outro distrito. Manaus é uma cidade de primeiro mundo, né? Flávio, é você. Mas ela é uma cidade de primeiro mundo da porta das fábricas para dentro. Nós queremos mudar essa realidade. Nós queremos que essa modernidade que tem dentro das fábricas de Manaus cheguem também na periferia com o ordenamento do comércio na nossa cidade. As ruas do Distrito hoje são referência na nossa cidade. E o que nós fizemos no Distrito, né? Nós vamos querer fazer também nos bairros da cidade de Manaus. Tanto é que eu estou contratando 10 mil ruas para serem recapiadas. Eu vou refazer as ruas da cidade de Manaus. Nós já recapiamos 4 mil ruas. Vamos recapiar mais 10 mil ruas de um total de 18 mil ruas. Eu acredito que no terceiro ano da nossa administração nós tenhamos já recuperado todas as ruas da cidade de Manaus de uma forma bem diferente do que era feito anteriormente, que era feito o tapa-buracos. Prefeito, Flávio, nós estouramos o nosso tempo aqui na entrevista coletiva. Eu falo muito, né, Neto? É um dia festivo de aniversário da capital amazonense. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Neto, muito obrigado. Mais uma vez, vocês me recebem aqui. A você, a Flávia, a você. Manaus é a nossa cidade, é o nosso amor. Eu tenho a certeza que nós teremos dias melhores e anos melhores para a nossa cidade a partir de agora. Parabéns, Manaus. Meu orgulho. Boa noite a você, a você de casa. Parabéns, Manaus. Entrevista Coletiva fica por aqui. Até a próxima semana. Amém. 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 O que é isso?